Fala galera, aqui ó, a Frida Musical se encontra aqui no Vialest Show, tá? Daqui a pouco aí, fazer os testes da máquina E aí, JB? Fala, Jéssica Isso aí, gol Essa é a Frida Musical se encontra aqui no Vialest Show Das colunas aí Daqui a pouco tem um teste aí da máquina Aqui Frida Musical O caminhão dela ali, ó Que é o ponte Tá bom? Hoje aqui é Frida Musical, no Vialest Show Aqui é o caminhão dela Certo? Todos conformes Beleza? Aqui ó Tá se inscrevendo aí no canal, dando um like, dá aquela ajudinha aí pra gente rumo a 800 inscritos Beleza galera? Valeu Depois eu filmo aí o teste da Radiola Caso tenha aqui, tá? Cheguei agora Ok Só O que é o que é o que é o que é? É Fida Musical Canal Rafael Runds Aqui você aparece Você aparece Ok, 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 ação, oi, 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 ok, ok, frita o musical, daqui a pouquinho começa. Tchau, tchau. 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 Tchau.